Terço da Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu-se o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, deixou a mansão dos mortos, ressuscitou-a do seu dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, julgar os vivos e os mortos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Sua Dolorosa Paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de vosso muito armado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Pela sua dolorosa paixão 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 Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. 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 Pela sua dolorosa paixão, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.